Bom dia, pessoal! Iniciando agora o terceiro dia da ciclo-expedição e a gente ficou aqui em Cabaceiro, na pousada da Glória. Simples, mas top. O cara é muito gente fina. Então, vamos seguir agora para a próxima cidade. Valeu! Bom pessoal, estamos aí. Agora, hoje sim, estou trafegando em uma paisagem que representa o Cariri Paraibano. Porque ontem eu rodei, mas nada parecia o Cariri, só serras bonitas. O Cariri é meio plano, é assim. Esse é o Cariri. Ontem parecia que não era o Cariri. Olha aí, casinha no meio do nada. Show! Beleza? Bom pessoal, a gente está na décima quarta cidade da nossa expedição. Mas pessoal, é o seguinte. Vou jogar a toalha. Porque eu fiz de Cabaceiro até São João do Cariri. Quase 40km e não vou conseguir prosseguir. Então, o que que a gente vai fazer? Como eu estou em São João do Cariri, essa outra parte, eu vou partir daqui. Vou fazer outro dia a parte que ficou. Eu fiz mais ou menos 300km, vai restando 260km e 9 cidades. Então, posso fazer aí duas etapas e vai ser o que vai acontecer. Porque, antes de tudo, a nossa integridade física é o primeiro. Eu estou me sentindo que consigo fazer o dia de hoje, mas o primeiro é o dia de amanhã. Então, é melhor a gente ser precavido antes que aconteça uma coisa pior. Então, abortado, a expedição. Ou melhor, dividida. Porque logo, logo a gente faz a parte 2. Valeu, estou ali esperando o ônibus. Para ver se o ônibus coloca na mala. Para poder seguir para Monteiro. Mas valeu. 300km a gente fez até agora. Em 2 dias e 4 horas. Mas, não estou me sentindo muito bem. Assim, não consigo me alimentar. Desce só o líquido, não desce sólido. Isso é muito ruim. Preciso de proteína e tudo. Mas, não estou conseguindo. Então, não dá para prosseguir. Valeu, pessoal. Aqueles que acreditaram que conseguiram, sinto muito decepcioná-los. Aqueles que achavam que eu não ia conseguir, acertaram. Então, realmente, eu tentei. Mas, realmente, não dá. Então, o tour pela cidade de São João do Cariri vai ficar para a próxima vez. Quando a gente vier partir daqui para fazer o restante. Porque eu estou esperando o ônibus. Ele está prestes a chegar. E eu não vou conseguir fazer o tour. E perder o ônibus. Porque o próximo só daqui a 11h30. Agora são quase 8h30. Valeu, pessoal. É isso aí. Importado. Ou dividido. Seja lá como for. Valeu. Fui. E nos vemos em casa. Bom, pessoal. Tenho uma paradinha aqui num lugar mais tranquilo. Sem movimento. Pra gente conversar um pouco. Pra eu tentar explicar um pouquinho. Do que foi que aconteceu. Por que que eu não consegui fazer a cicloexpedição. Nos quatro dias direto. Como vocês estão assistindo aí. Podem ter visto. Devem ter visto, né. Que a gente cortou. Parou a expedição. No terceiro dia pela manhã. Bom, pessoal. Tem vários fatores. Que eu acho que aconteceu. Pra que eu viesse a interromper a expedição aí. No terceiro dia. Ainda pela manhã. Fiz quarenta quilômetros. Mas resolvi. Por melhor. Desistir naquele dia. Pra continuar. Em outro dia. Então vamos lá. Explicar um pouquinho. Pelo caminho. Então eu acho que quatro dias. Eram poucos. Mas era o que eu tinha. Não poderia ser mais dias. Então o primeiro erro. É fazer uma viagem. Dessa quilometragem. Em apenas quatro dias. Eu calculava chegar nos lugares de dormida. No primeiro dia. Eu rodei cento e cinquenta e cinco quilômetros. Eu calculava chegar. Às cinco horas da tarde. Fui chegar seis horas. Até aí. Uma hora de atraso. Até que foi. Mas aí eu fui correndo. Eu poderia ir num ritmo melhor. Mais tranquilo. Então eu acho que o primeiro erro. Foi esse aí. Mas também não foi um erro. Porque realmente. Era o que eu tinha. Só tinha quatro dias. Pra fazer. Essa expedição. Então vamos aí. O primeiro. O segundo pessoal. É não marcar. Não reservar a pousada. Né. Porque. Você reservando a pousada. Você fica naquela neura. De chegar. No local da pousada. Custe o que custar. Você tem que chegar lá. Então. Eu acho que a gente. É. Se demais também. Vem aí. Do primeiro item. Você tem que ter tempo. Né. Pra chegar. Não. Tô. Tô cansado aqui. Vou dormir nessa cidade aqui. Onde eu tô. Tá de boa. Como a maioria dos ciclo viajantes faz. Né. Eles rodam poucos dias. Poucos. Quilômetros por dia. Realmente. Quando tão cansado. Quando dá pra ficar. Naquele local. Aí eles vão. E ficam. O terceiro item. E mais grave. Que eu acho que aconteceu. Nessa expedição. Foi a alimentação. É. Eu levei gel. Gel. De carboidrato. Levei barrinhas. Levei. Algum tipo de açúcar. Pra dar energia. Mas. Era pra mim. Ter levado. A tão famosa. Proteína. Porque. Eu pessoal. Eu sou muito ruim. De comer. Durante pedais. Entendeu. De comer bastante. Então. Eu precisava de proteína. E eu precisava de proteína rápida. No sangue. Né. Então. É. Isso que acarrentou. Na verdade. Esse foi. O item. É. Nessa pausa. Que eu fiz. Na expedição. Nessa cortada. No terceiro dia. Então. Foi o principal ponto. Foi. Alimentação. Porque. É. No segundo dia. Eu já não almocei bem. Eu não jantei. Direito. Praticamente. Não jantei. E no outro dia. É. Pra fazer. Quarenta quilômetros. Eu. Fui tomar café. Fui tentar tomar café. Já com quarenta quilômetros. Rodado. Então. O problema. Era que não descia. Eu acho que eu já tava na. Na exaustidão. Pronto. É. Muito cansado. E quando eu tô muito cansado. É. O alimento. Não desce. O sólido. Não desce. Apenas o que desce. É líquido. Eu tentava. Já foi isso no segundo dia. O almoço. Eu já pedi o almoço. Comi muito pouco. A janta. Pedi o lanche. Não consegui comer. Parece que as comidas. Tinha gosto de plástico. Eu já tava muito cansado. E. No dia seguinte. É. Comi algumas coisinhas. Mas muito mal. É. O que descia. Era uma fruta. A banana descia. Devagarzinho. Mas eu fui tentar tomar café. Também não descia. No momento que eu vi. Que eu não tava começando. Não tava me alimentando. Conseguindo me alimentar direito. Que eu não tava conseguindo engolir. Comida sólida. Que eu não tava conseguindo. Engolir proteína. Foi onde eu resolvi. Desistir. Naquele ponto. E. Dividir a expedição. Em. Em duas partes. Então. Naquele ponto. Que eu vi. Que eu não conseguiria. Nem completar o terceiro dia. Quanto mais fazer o quarto. Se eu. Não. Pausasse. Se eu não descansasse. Pra poder. Me alimentar. Direito. Então. O principal ponto. Foi esse. Eu não conseguia comer. Né. Nada sólido. E. Consequentemente. Não teria energia. Pra prosseguir. Nessa expedição. Então. Resolvi. É. Em São João do Cariri. Onde eu tava. Tinha rodado. É. De Cabaceira. São João do Cariri. Quarenta quilômetros. Resolvi. Então. Pegar o ônibus. E voltar pra casa. Mas. Dividir a expedição. Em duas. Então. Irei. Para São João do Cariri. Onde. No ponto. Exatamente. Onde parei. Para continuar. A outra parte. Da expedição. Se Deus quiser. Então. Eu fiz. Nessa primeira parte. 14 cidades. Com São João do Cariri. Não teve o tour. Mas quando eu cheguei lá. Eu faço o tour. E sigo pra próxima. E faltam. Ainda. Nove cidades. Pra gente. Terminar aí. A expedição. Extremo Cariri. Paraibana. O outro ponto pessoal. Que eu acho que talvez. Também. Tenha. Acarrentado. Nessa exaustão. E nesse cansaço. Foi. Não ter. Olhado. Um erro muito grave. Pra quem. Vai fazer uma rota. Pessoal. É você. Ter que olhar. A altimetria. Da rota. Eu não olhei isso. No segundo dia. Eu subi. Serras. E serras. E serras. Né. Na rodovia. Em PB. Na BR. Em PB. Muitas serras. Serras bonitas. Mas. Cansativas. Então. O. O dia. Por exemplo. Esse dia. Acho que eu rodei uns. 120 e poucos quilômetros. Beirando uns. 130. E fui chegar no local de dormida. Às seis e meia. Muito cansado. Seis e meia da tarde. Muito cansado. Porque o seu ritmo já diminui. Muitas serras. Você já é cansado. O sol quente. Peguei. Nesses dois dias. Um sol. Que não deu trégua. De jeito nenhum. Ele não. A nuvem. Não teve uma nuvem. Para esconder ele. Em momento algum. Durante o dia. Então. Trafeguei. Nesse sol quente. Durante. Os dois dias. Outra pausa. Segundo dia. Eu não almocei. Na hora certa. Fui tentar almoçar. Já era tarde demais. Não consegui comer. Muito importante. É que você coma. Na hora certa. Que você descanse. Entre. Meio dia. E uma hora. Entre meio dia. E duas horas. Meio dia. Uma hora. Se não der. Nesse segundo dia. Eu não fiz isso. Eu tirei direto. Porque eu estava agoniado. Para chegar na cidade. Então. São coisas. Que a gente vai. Aprendendo. No decorrer. É. Do tempo. E no decorrer. Das experiências. Que a gente faz. Mais. Esses dois dias. Já serviu. Muito. De experiência. Para. Para mim. Fazer. Esse outro. Outros. Dois dias. Que faltam. Serviu. Muito. De experiência. Então. É. É. Esses pontos. Aí. De alimentação. De altimetria. É. De tempo. De ritmo. De quilometragem. Tudo isso. A gente vai. Pegando. Como experiência. Para uma próxima. Viagem. Que a gente. For fazer. Então. Mas então. Pessoal. Daqui. Uns 20 dias. Mais ou menos. Né. Uns 20 dias. Eu estarei. Voltando. Para São João do Cariri. Para. Recomeçar. De onde paramos. E concluir. A expedição. É. Extremo. Cariri. Paraibano. Essa primeira parte. Foi muito importante. Foi a mais difícil. Essa segunda parte. Eu sei que ela é mais fácil. Não tão fácil. Porque também. Tem um pouquinho de altimetria. Mas não é muito. Mas. Eu conheço. Grande parte. Da parte que eu vou trafegar. Então. Isso também. Já ajuda. Né. Você conhecer. Então. É isso aí. Faltam nove cidades. Para a gente concluir. E nós vamos. Concluir. Com a graça de Deus. Então. Pessoal. Eu. Esses foram. Os itens. Que eu acho. Que. Foi. Os principais. Motivos. De eu não conseguir. Fazer. Nos quatro dias. Mas é isso aí. A gente vai aprendendo. Como eu já disse. Então. Você que está vendo. Esse vídeo aí. Deixa seu like. Se gostou. Compartilhe o vídeo. E se não for inscrito. Se inscreva no canal. Para assistir. A próxima. A continuação. É. Dessa expedição. Que foi cortada aí. No meio. Valeu pessoal. Fiquem todos com Deus. E até. A próxima aventura. Fui.